O desafio da nossa jornada é épica e eu tenho que a cada 100 levels evoluir minha fruta Ou seja, a gente vai o par do 1 ao 2400 sendo daquilo até a leoparde Galera, o nosso desafio começa E a cada 100 levels a gente vai evoluir a nossa fruta Ou seja, se eu pegar aqui level 100 eu vou evoluir pra Spin Depois aqui pra Shop e depois pra Spring e assim por diante Só que aqui no primeiro Cia eu vou evoluir de 70 em 70 levels por causa que tem muita fruta Mas bora lá, vamos começar aqui pegando a primeira missão E cara, eu vou começar com uma quilo Ah, rapaz, é a lendária, né? E se você quer que eu continue com essa série insana que a gente vai fazer Já comenta aí Blocks Fruits porque, mano, vai dar um trabalho, hein? Pensa, tem umas frutas que são ruins demais Mas no final, no terceiro Cia vai ser perfeito porque só vai ser fruta mítica E a nossa primeira missão foi completada Nossa, a última habilidade são 75 de maestria Mas é o Fly, né? Não é nenhuma habilidade, é um voo E eu preciso ganhar esse X logo O bom é que é 20 de maestria Então vai ser uma coisa meio fácil de pegar Coloca mais ponto em fruta porque a gente vai precisar Essas frutas do início são muito difíceis porque elas dão menos dano do que as frutas normais É sério Mais um golpe aqui, acabamos Agora temos a missão aqui de enfrentar o Rei Babaco com aquilo Quilo, Nomi Pode ficar tranquilo que eu vou ser mais pesado do que esse gorila aí E com mais alguns ataques eu vou liberar também o X, hein? Só deixa eu sair de perto E olha, é muito ruim jogar com uma habilidade Tem que ficar esperando, ó Tá, eu acho que nesse ataque eu acabo com ele Boa! Agora sim a gente já tem aqui o Xão Que vai ser um impacto aqui diferente E a gente tem um problema A próxima habilidade é 50 de maestria Ou seja, vou ter que ficar aqui farmando por um tempinho O boss tá liberado E eu já comecei a amassar aqui antes mesmo, hein? Rapaz, agora com aquilo vai ser tensa de enfrentar Eu esperava que pelo menos o C a gente ganharia antes Mas ainda falta 12 de maestria E talvez a gente nem veja esse terceiro ataque Porque já já é level 70 Mais um ataque aqui E o Zezão Caraca, como que eu errei isso? E é só finalizar, Zezão Boa! Agora sim Próxima fruta é a Spin E cara, agora o negócio vai ser tenso Porque essa fruta é terrível e ruim Mas tá tranquilo Daqui pra frente Só vai melhorando as frutas, né? E eu precisei aqui usar 5 habilidades Pra derrotar aqui esses minions Nossa O negócio vai ser tenso Ainda mais com esse X com 50 de maestria Que a gente não tinha conseguido Na Ilha da Neve Já dá pra gente conseguir o X E também, né? O haki do armamento Fora o guepo e o teleporte Falar com o mano da minha época aqui, ó Rapaz, todo velhinho Beleza Pega aqui então Agora as habilidades do mano Ray Leite E agora a gente virou um helicóptero Com o haki do armamento Eita Evoluiu aqui Pena que não adem dano, né? Mais um ataque A gente libera o X O helicóptero Mais um ataque, velho A fruta do helicóptero Ataca novamente Olha, rapaz O ataque do tornado Depois dessa missão Vamos lá pra Marina e Forge Só sem que vai ir pra uma próxima fruta Eu tô achando que é spring Se eu não me engano Nossa, com a spring é pior ainda Já lancei até um monte de ataque Mas é aquilo que eu falei Essas frutas não dão dano É muito fraca, ó Olha, velho Eu seguro a habilidade O bicho não morre 500 milhões de vida Contra essas frutas Mas relaxa Que daqui 12 levels A gente já vai trocar, né? E só com esse boss A gente vai parar Level 210 Pra próxima da próxima fruta E olha, aqui já fica mais tenso Afinal, né? Nossa fruta para de dar mais dano ainda Mas vai ter a próxima Depois da próxima O negócio vai melhorar, né? Eu espero aí chegar Nas míticas Nossa, quando chegar nas míticas Vai ser muito farmas E o homem helicóptero Tá como aqui, ó Só lançando as habilidades Taca mais um aqui agora O Xzão Acabou minha estamina Mas relaxa Que agora nesse Xzão acaba Nossa, mano Vocês estão vendo Tanto de ataque Eu preciso só Para derrotar isso Nossa, mano A fruta aqui escolhida Foi logo a Shoppe Eu não sabia Que era a terceira Mais barata, né? Já é um pouco melhor Que a Spring Por incrível que pareça E com quase todas As habilidades liberadas Agora o negócio Fica bom, hein? Porque juntando o X E o C Fica apelão Essa fruta Para farmar, né? Só uma pena Que a gente não desvia Desses ataques Já que ele é espadachim Mas já estou derrotando Ele muito mais rápido Tá, agora eu uso o C aqui Que é a habilidade mais forte É igualzinho Da Gomu Gomu no Mi E dá muito dano, ó Como vocês viram Eu já derrotei É, meu amigo Vai brincando Com a fruta do Godbug O Imperador do Mar E sua tripulação Super OP, né? Tendo o Mihawk E o Crocodile Brinca com essa fruta Já já vai vir um despertar Para o Blocks Imagina, galera E agora a gente está estiloso, né? Só na capinha do Barba Branca Mais um golpe E eu troco de fruta E com a fruta da mola O terror chegou Porque o negócio vai ser difícil Já começa aquele Com a última habilidade Com o 125 de maestria Não vai chegar tão cedo Aí vou acabar com ele X liberado Chama o senhor mola, véi Olha isso Agora sim Estamos ficando mais fortes Com esse boss derrotado Vamos para a próxima ilha Que é a prisão E depois dessa fruta É a lendária Bombe Mas eu já estou passando mal Para enfrentar ele Com a Spring Olha isso Quase que eu morro Eu quero acabar com essa fruta logo Olha isso Não faltou um tiquinho Essa Spring É a Troll da Troll Nova fruta aqui Agora é a Bomb Se prepare, velho Porque depois é a Smoke E aí sim A gente vai upar bastante Eu acho que aqui Eu não vou conseguir o X, hein É 50 de maestria O bom Pelo menos O Fly da Bomb Ah, mas a gente já ganhou Aqui o F E o F já é uma habilidade Na realidade Ó, usei aqui E ganhamos aqui Eita Agora sim a gente já vai ter 3 Que é o Z, o X e o F E finalmente saímos daquela Spring Lá Não estava aguentando mais A Bomb está muito mais forte Já está com aqui Dá mil de dano Eu lanço outro ataque E já está com mais um Mano Você é louco Isso deu 1.700 E eu liberei a melhor habilidade Que é o C Onde que a gente planta essas minas Agora Só vem aqui Rapaz Você vai É ficar como Ammir Beleza Já conseguimos aqui O P Mais E a próxima fruta É uma log O negócio vai começar A ficar melhor Nova ilha e fruta Rapaz Agora o bicho vai pegar Porque é smokezona E ela dá muito Mas muito dano É sério Por enquanto é o Z Mas só o Z Já dá 1.050 de dano E fora que volta Muito rápida E a habilidade com mais maestria É cinquentinha Rapaz Eu vou derrotar um boss aqui E já vai liberar quase tudo E uma coisa que a gente tem que pegar É o hack da observação Porque meu amigo Lutar com essas frutas aqui Com o boss Vai ser meio difícil Né A gente morre bastante Todas as habilidades Então No hit Ai Nossa Faltou Caraca Ele ainda me acertou muito de longe O bicho está bravo aí Se eu tivesse hack da observação Já ia me salvar Mas agora já tem uns X Né Não liberamos F Não liberamos C Né Que a habilidade Não é a mais forte Por causa que tem um fly Mano Que a gente está com várias Bombinhas de fumaça Só sei que agora Esses bosses vão passar mal Por causa desse F E a smoke Está pelona Hein Rapaz O boss não está clicando Com essa fruta Com 3 ataques A gente atira metal De dar vida Velho Ó Agora o boss Me deu um hitzinho Já foi a minha vida Eu não estou upando vida Galera Eu vou colocar uns pontinhos Aqui ó Beleza Coloquei Alventou para 340 Mas está bom Agora já termina com ele Só no flyzinho Galera Olha isso Não, não Está muito bom Troquei de fruta E o bicho vai pegar Porque agora É só 490 Que pegamos uma fruta Boa Mas pelo menos Já é uma mera O negócio vai ficar louco Agora com a spike Aqui O negócio vai ser tenso Porque a gente tem aqui É 4 habilidades Já dá Só preciso de 75 De maestria Que a gente vai conseguir Rapidinho agora E o negócio Não está forte não Nem segurando ataque O dano aumenta direito Esse X aqui Funciona de perto É o modo helicóptero Também Na ilha dos tritão Vai ser um pouco insano Da gente farmar Porque esse boss Ele tem duas vidas É o terror da ranqueada E eu estou ainda de spike Cara Ai Por favor Derrota ele logo Opa Não segurei o X Já comecei bem né Lança esse Zzão aqui ó Gigantesco Agora vai Vai funcionar meu X Ó Segurei Sai daqui Corre Fih O bicho já ativou A segunda forma aqui Sai fora Cara Que eu quero meu C Eu V Eu quero todas as habilidades ainda Ih galera Eu já morri umas 3 vezes aqui Como é que pode Mas finalmente a gente acabou com ele Boa Ganhamos o Czão agora Que é o modo Sonic Rapaz Chama ele Gente O Bloxrus está trolando já Eu vou tacar meu V Olha onde que acerta No teto Cara No teto Vou ver a habilidade que eu vi né Quero dizer a habilidade mais forte Não funciona Ah na moral Vou ter que lutar agora com o boss aqui ó Aqui fora Agora vai né Aê Eu estou tacando ali dentro E está indo lá em cima Como é que pode É com certeza Essa é uma das piores frutas Que a gente pegou Já estou apanhando muito Para o boss Já estou apanhando demais Já não estava aqui Que eu ia apanhar tanto Mas estou apanhando é muito Com essa fruta Estamos de mera mera Agora o bicho vai pegar Nossa galera Eu demorei muito Para farmar com aquela spike Atrapalhou bastante Vai Eu diria que Eu fiquei quase o dobro Farmando do tempo normal E com o ataque Eu já dou 2 mil de dano É sinistro aqui né A força de uma fruta é diferente Eu acho que com o ataque Eu estou farmando Aqui é spike Como é que pode Mais um ataque E cara Agora a gente vai ter o X Só o X aqui Já é muito melhor Olha isso Só taca Tá ligado Simplesmente a gente já consegue Farmar E ó Também veio o C junto O bicho vai pegar Agora sim uma fruta boa Level 500 Vamos trocar de ilha E eu vou aproveitar Para pegar o hack da observação Então partiu galera Já apertei aqui um botão Tá Tem mais um ali em cima né Vamos aqui usar o teleporte Para chegar mais rápido E o último dessa parte da ilha É aqui nesse cantinho Aperta esse botão aqui Opa Nossa O negócio está difícil E bem na pedra A gente aperta por último Aqui eu já peguei tudo galera A tocha agora É só pegar o copo E dar para o menino Estar com sede Aqui Já vamos pegar a água Boa Cadê o cara E nossa Aqui é bom hein Quem tá usando jogando Tá errando a casinha do cara Pega a relíquia aqui então Na real como que eu vou pegar a relíquia Sem derrotar o mafioso E já finaliza ele com o socão Ih o cara sobreviveu hein Mas aqui a gente dá reset Para chegar mais rápido na ilha Pronto Agora a gente vai pegar a relíquia Não tem erro Vou ativar aqui então Beleza Agora é só enfrentar Esse cara velho A força dele Ah meu amigo Não se compara agora A gente tá de mera mera Desvia aqui do ataque né E também estamos fazendo a missão um pouquinho tarde Porque o level mais ou menos é 300 Aqui mais um golpe Boa Conseguimos a saber já E vamos em busca do hack da observação Para farmar a skype Cadê o menino zop aqui Beleza Já manda para a gente aí Agora sim a gente vai poder desviar De todos os milhares de ataques E a gente já tá mais forte Ganhamos o ataque mais apelão Dessa fruta Olha isso Agora sim a gente tá derrotando os boss Muito mais fácil Mas mesmo assim Eu tenho que me preparar ali Para o energy Afinal a gente vai trocar de fruta né Então já deixa eu colocar ponto em defesa E chegou o terror velho Olha essa fruta 1500 de dano Mano O C O C80 de maestria Que que é isso Blox Frutos E com o C agora liberado né A gente já pode usar o ataque Rapaz Não na moral Essa fruta aqui É muito troll velho Não dá Não dá Essa é uma das piores também Com certeza É nível spike Tanto é que já vamos enfrentar o Enel E olha vai ser uma batalha complicada Porque dois ataques ó Não tirou quase nada da vida dele E finalmente eu vou derrotar ele Eu acho que nem esse C aqui vai finalizar Eu tô falando Ai rapaz Salta mais gente De maestria pro Vzão E com esse boss Eu vou finalmente terminar aqui E liberar mais uma habilidade Que é o V Mano Já é o Vzão né Vai melhorar um pouco a situação aqui Mas beleza Agora a gente tem aqui A última habilidade Que eu nem lembro como é que é Nossa que essa fruta Meu amigo Essa fruta é insanamente Olha Rapaz Eu vou chorar Com essa fruta aqui Não dá não galera Tem umas frutas que são caras E são muito ruins Eu vou até testar agora A velocidade Que a gente tá derrotando ele Beleza Ó Já foi dois mil de dano Tenho que tomar cuidado Pra não morrer Que eu tô sem estamina hein Eu não vou conseguir desviar Dos ataques Vira aqui pro ladinho Usa o Czão Meu Deus Velho Rapaz Eu já fui espancado Minha vida tá com 200 Lança aqui agora o V Boa De novo Calma que o bicho Tá com a metade da vida E eu lancei já uns 500 ataques Mano Vocês tão vendo aqui galera Useu só os 3 ataques Umas 3 vezes já O dono do bloco frutos Não testou essa fruta Antes de lançar no jogo não O que que acontece Pra ela tá na frente Da mera galera Aí agora eu já deixo Lançar o X Boa Derrotamos ó Última fruta Agora né É a braba Ah esse rapaz Eu vou ficar até com a asa Juntando ó Só não posso morrer né Senão eu perco a asinha Pra enfrentar o Enel Vai ser muito mais fácil Afinal a gente tem um clique Que já vai ajudar Olha a velocidade Mano Já tirei a metade da vida Isso que é uma fruta velho Na moral Ah não se compara não A outra que eu tava Nossa Essa daqui é mil vezes Cês já tão vendo né A velocidade que eu tô derrotando O cara sai de perto Opa Quase né Mas você esquece Que eu tenho 100 milhões de anos De blocos E com as habilidades Ah meu amigo O Enersino Já vai a mimir Olha isso cara Não 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 se compara né Agora a gente tem que ir dando uns hitzinhos assim Porque o nosso Haki da observação Tá acabando Tá lanço agora esse E acabou ó Meu Não não Que fruta meus amigos Que fruta pra farmar E chegamos na última ilha Bora enfrentar o Frank Galera Ativei o Haki né Pra ficar de boa Agora já tá com esse ataque Ele é um pouco mais difícil Porque ele tem muita vida Ó Cês já podem ver Que o bicho Tá tancando é tudo também E eu morri pro peiro Beleza E pra ir pro segundo Sia Eu vou precisar derrotar ele Bastante Umas 10 vezes aí Tranquilamente Tá só do posso ir a mimir Cara eu já morri uma vez Já foi duas né Contando com o peiro dele Rapaz Mas nesse último ataque A gente ganhou ainda Opa Tivemos sorte hein Ganhamos o melhor item Aqui do primeiro Sia E também derrotamos ele Último boss Que a gente vai enfrentar Porque o level 700 Tá aí na porta Já dá o último clique E GG galera Vamos pro segundo Sia E fazer os puzzlezinhos Fala com o detetive Então pega a chave Ice vs Ice Vamos ver qual que é a melhor Eu só acho que é a minha Porque é do update né Ela tá bem mais forte Caraca Eu já tô solando o boss Véi Com as outras frutas Eu passo mal Mas meu Deus Agora agora Ai ai Se ele me dar uns hitsinho Eu já acabo comigo Olha isso Minha vida é só 1500 E um tapa Ele me tirou 500 Segundo Sia galera Bora começar aqui A evoluir as frutas No caso A gente já tem aqui A primeira Que é a fruta da Sandy De areia Rapaz A gente tá lascado Porque essa fruta O bom é que é logia Mas o ruim É que as habilidades São realmente Muito mais fracos Que a Ice Aqui então Eu vou pegar aqui A primeira missão E bora começar Já tem aqui Um outro problema Eles usam aqui As habilidades Rapaz O Homem Mir Ai Eu tenho que pegar O efeito logia logo No level 800 Eu já vou trocar Será que eu pego 40 de maestria Mano O Blox Se não descuidar A maldade Falta um de maestria Mas tá bom Agora sim A gente já tem o X E é aquela habilidade Do Gara né Caixão de areia Literalmente Só vou lançar aqui ó Não é igualzinho Rapaz Isso daqui é muito parecido E eu tenho que tomar cuidado Com esse X aqui Porque Simplesmente Ele trava o meu personagem E só acerta um né Então a gente fica em perigo Com o V liberado Eu também tenho agora o C E assim Já dá pra fazer galera Uns combinho né Porque afinal Esse C aqui É um tornadão Que dá bastante dano E é em areia E principalmente o V né Que é aquela habilidade Mais forte Que é muito irada Daqui um level Também vou virar logia galera Aí sim Vai melhorar mais ainda E essa vai ser a nossa estratégia De ir farmando né Pela área de logia Porque meu Deus Se eu ficar lutando Contra os personagens Com soco de haki E também que eu não tenho level Apanhar é demais Finalmente modulou guia E olha Esse V tá forte hein Olha o tanto de dano Já tirei a metade da vida E bom Agora só é farmar bastante Enquanto eu farmava Eu percebi uma coisa No Blox Roots E simplesmente Aqui a gente tem 30 frutas no total galera Só que eu já upei 10 no primeiro Cia Então vai ser mais 10 aqui E depois no terceiro Cia Que no caso A gente vai precisar Ficar trocando de fruta A cada 80 level E não vai dar pra ser A cada 100 Porque senão Sobraria fruta né E finalmente Se passaram 80 levels Ou seja Já dá pra comer A próxima fruta Que vai ser no caso A Dark Logo a fruta Do Barba Negra Todas as habilidades liberadas Todas as habilidades liberadas E eu já tô loguei aqui Na área dos Piratas Swains Eu vou fazer o clássico combinho V e o C aqui Na hora Que a gente já derrota E eu só vou parar de farmar aqui Level 850 Pra começar a missão Que libera ali Pra derrotar o do Flamingo E mano Spawnou uma Graffiti Velho Caraca Na minha frente Galera Que que é isso Olha a sorte Do nada Nossa Agora sim Já vou guardar Pros próximos vídeos Level 850 Bora falar com o Bartilho E fazer o puzzlezinho Do Coliseu Aí Já peguei aqui a missão Eu tenho que derrotar 50 piratas E depois de eu derrotar Tanto o NPC Finalmente conseguimos Completar a missão E pra enfrentar esse Jeremy Vai ser complicado Nossa Caraca Sai de mim Sai de mim Nossa Eu já tomei a metade da vida Cadê as frutas boas Velho Tá Vou tacar logo aqui Esse especial Ele tá com a metade da vida Vou lançar mais um ataque Só mais dois ataques Aqui eu acabo com ele Calma Sai de mim Agora Terminamos Terminamos Beleza Conseguimos aqui a missão É só falar com o Bartilho E também né Eu aproveitei pra fazer a outra E eu vou chorar agora Porque a gente vai comer Outra fruta E agora É a da ressurreição Que é uma bomba né É muito ruim Peguei o código da mesa Vamos lá pro Coliseu E bora libertar os carinha Pra começar aqui É o Y Cadê o símbolo do infinito Meu amigo O quadradinho Cadê o quadradinho Será que já era pra saber Corra rapaz Tanto que eu já fiz isso Ai ai Mas tem jeito Isso daqui eu não decoro não Mano Tá F O N E o B Aqui atrás Pronto Ganhamos agora O chapéu de guerreiro E é só a gente farmar Mais um pouquinho Com essa fruta E eu já tô aqui No jardinzão gigante E cara Eu masterizei Já essa fruta Mas mesmo assim Tá horrível De farmar Porque Só temos duas habilidades Que tá dando É o Z e o X Então eles não morrem Nessas nossas habilidades Eu tenho que lançar de novo Eu tô já ficando careca De farmar com essa fruta Level 940 Chegou a hora Da gente evoluir Essa fruta Rapaz Que eu não tô mais aguentando E o problema É que a gente vai evoluir Pra uma pior ainda Eu acho Né Porque é a do diamante Em vez da gente Cair mortal Né A gente só fica Como Blindado Rapaz Enquanto eu farmava Eu ganhei level 1000 Ou seja Agora eu posso Evoluir a minha raça Pra V2 e V3 Finalmente level 1000 Vamos começar a fazer O puzzle Da raça V2 e V3 E a próxima fruta Meus amigos O negócio Vai ser apelão Não é uma fruta Tão ruim assim Não é uma Tão comum É simplesmente A light Pegando aqui Então A missão Com o nerd E vamos liberar O verdadeiro Potencial Da raça Tá Eu preciso achar As 3 flores Eu encontrei A primeira Que é a vermelha Esse é o último lugar Que eu vou procurar E na moral Deve tá aqui Certeza Aí Achamos aqui A outra flor Agora Olha Inclusive Espaldou aqui de novo Eu vou usar aqui O teleporte E eu vou ter que derrotar Alguns NPC Pra ter uma chance De dropar a dourada E eu consegui aqui A flor dourada Agora é só falar Com aquele cara O cientista Demorou Meu Deus Já estamos agora Um pouco mais rápido E só falta O último upgrade Mas pra ele Eu vou precisar Enfrentar o doflamingo Né E é claro Eu já tenho aqui Que jogar uma fruta Fora Esse doflamingo Aqui Rouba é tudo Aqui ó Deixa me ver Mais de perto O cara roubou Minha fruta Mas tá bom Agora eu vou Arrebentar Esse cara Eu tenho que vingar A gente pegar 30 baús Então vamos lá Porque vai dar um trabalho Tá com 16 baús Na conta Eu vou esperar Respawnar mais 17 com esse Pega mais 3 E completamos Já vamos falar Lá com aquele cara Da casa Da casa de cachorro Cheguei Rapaz Já passa Então essa habilidade Agora A gente virou Mano Mink V3 Rapaz A nossa velocidade Tá suprema Agora Level 1020 E tá na hora Dá fruta brava Rapaz Eita Que depois Caraca Eu já tô ficando careca Velho Com essas frutas boas Aí sim O Farmas Começa Vamos pra mais 80 Levels E eu tenho que Destransformar Não dá pra comer Transformar Imagina Se é louco Modo diamante Mais a light E eu tô poderoso Agora Só tem um problema A gente fica Solo guia Nessa área Level 160 Ou seja Eu tenho que Par uns 40 Levelzinho Na brincadeira Mas vai ser bem fácil Afinal Essa fruta aqui A gente já vai ganhar Muito Mas muita maestria E conseguir Todas as habilidades Rapidão Tanto é que Já falta só um level Pra eu liberar tudo Acabou Nossa Essa fruta A gente vai upar Rapidão Habilidade mais forte Rapaz Tão tunado Isso porque ela tem Uma habilidade especial Né Que é simplesmente De os NPC Não conseguissem Mexer Então se eu tacar Aqui ó No cara Ele para de se mexer Olha isso E dá pra farmar Muito com esse poder E eu fiquei Loguia mais cedo Oxi Melhor ainda Aí eu farm Mais E daqui 13 levels Eu vou trocar Por uma fruta Rapaz Que é A famosa Gomu Gomu no Mi Nossa Não Na moral Depois dessa Vai vir só as frutas Mais bombas Que a outra Isso porque é uma Barrier Né Mas tem uma técnica Secreta Pra farmar Com ela E faltou Só um tiquinho Aqui pra upar Não Não Agora eu Derrotando o Minion Eu quero esse level 1100 Não é possível Vem logo Level 100 Nossa Vou ter que derrotar Só mais esse Eu acredito Ai cara Não Tá faltando mais Que ainda Faltou Nossa 5000 XP Mas beleza Conseguimos E eu vou ter que trocar De fruta Ah não Ah não Já vou chorar Agora é a Gomu Gomu no Mi E olha Essa daqui A gente tem que conseguir A última habilidade Fora que a gente tem o clique Né Essa daqui é uma das frutas Mais bonitas Da atualização Essa ilha vai ser top Porque aqui tem um boss Que dá muito XP Fora maestria E também né É muito fácil De derrotar ele É um dos mais fracos Mas até lá Eu vou ter que pegar 50 level E essa fruta Até que é muito boa Por causa do clique Né Não é toda fruta Que tem isso Nossa O bicho já me combou Sai de perto de mim Vou lançar esse X Boa Não fui aqui derrotado Agora lança esse Z Acabou Acabou Eu quero meu C Aqui velho Uma das melhores habilidades E a transformação Tá aí Olha Eu acho que se eu derrotar Mais esses dois GG 225 de maestria Já bora Mano Gear 2 aqui Pra arregaçar esse boss Preparado então Meu amigo Gom Gomu no Mi Aqui Rapaz Com essa transformação O bicho pega Olha o boss não clica Rapaz Usa o Z Aqui Agora sim usa o Z Né Porque eu tava usando o X Mas o clique aqui Já é muito forte Olha isso mano O boss não clica na gente Porque ele fica atacando Basicamente a gente Taca ele pra parede E ele não para Velho E o bom é A locomoção também Dessa fruta Olha isso Ele só quebra ali E vai pra frente Ao mesmo tempo E não é possível Vou ter que trocar de fruta Essa daqui Tava tão boa Olha isso Em 3 ataques Eu já tiro a metade Da vida do boss Mas agora É a Barre E eu já Já tô ficando triste Porque o negócio É tenso Não é uma fruta Boa Tão assim Igual a nossa Gom Gomu no Mi Cara Olha a força Dessa fruta Eu vou ter que trocar Pra uma pior Eu vou chorar Então vamos lá galera Partiu almoçar então A fruta Da barreira Caraca Velho Agora sim A gente Tá lascado E olha a estratégia Dessa fruta Galera Não é upar 100% Com ela Mas Já vai usar Velho Você usa a barreira E fica atrás Da barreira Tomara que não dê dano Ó Tá vendo Não tá dando dano Galera É essa a estratégia Então agora A gente vai ter que converter Os nossos pontos Em dano Porque ele não acerta a gente Cês tão vendo né Só a habilidade Que dá dano Então vou aproveitar Que eu já tô Do lado Dos estilos de luta E comprar Water Kongfu Resetei E agora vamos usar Estratégicamente a barreira Galera Cadê esse boss aqui Ó Já fugiu Meu Deus Velho Eu tô com os status Em melee agora Galera Agora vai ser engraçado Vem cá boss Que é só a gente Farmar assim Galera Nossa Fiquei cego Cadê Cadê ele Vem cá Velho Vem cá Que eu vou te abaçar Mano Ele não acerta a gente Galera É a melhor coisa Aqui da fruta Da barreira E essa fruta Vai ficar Maestria 1 Velho Rapaz Que é só assim Galera Usa a fruta Da barreira Do jeito certo Meu amigo Ó Você pegar a fruta Da barreira Já ataca uma barreira No cara E ponto em melee Meu amigo Aí você já Destrói os bosses NPC e tudo Level 1260 E mano Bora comer aqui A magma Rapaz Olha a frutazona Essa daqui É braba Hein Nossa Imagina ainda Despertar ela E é isso Que a gente Vai fazer Galera Mas primeiro Falta uma coisa Pegar todas As habilidades Aqui Então vamos Enfrentar O humano E magma Dímira Podia já Liberar todas As habilidades Mas acho que A gente vai ganhar Um X No máximo Opa Ganhamos um C Isso sim Agora só falta o V E com todas As habilidades Agora eu consigo Aqui lançar O C O V O X E o Z Eu vou despertar Essa fruta Galera E eu vou começar A ser carregado Por favor Tomara que eu não Vá mimir Galera Eu tenho que me esconder Rapidão E é em cima Desses negócios Aí eu tô tranquilo Enquanto a minha outra Conta tá atacando No caso eu Tô jogando com a conta Aí já completei Aqui a primeira Meu Deus Aí não fui Eu completei Foi minha outra Conta Mas vale no mesmo Tô zoando galera Que é bem possível Jossolar sozinho Mas agora sim A gente já tem Uma das habilidades Mais fortes Meu amigo Essa daqui é brabo Quase que um milhão Foi a mimir Agora é o fly Se eu não me engano Né cara Isso daqui é triste Porque só ganha o fly Vem rapaz Terceira habilidade Rapaz Vou pegar logo Essa penúltima E última A nossa última habilidade E simplesmente Agora sim A gente tá preparado Galera Masterizamos tudo E olha Já dá pra atacar aqui Como Insanamente Velho Chama todos os boss Que agora Eles vão Ammir Rapidinho Que essa é uma das Frutas mais fortes Né E tá muito OP de jogar De magma Eu vou lançar Esse ataque aqui Olha a vida Do boss Rapaz Eu acabei Com o boss Com todas as skills Com o bandinho Uma pena Que eu vou ter que tirar De novo a fruta Com daqui 7 levels E uma fruta Que eu percebi Aqui que faltou Galera É simplesmente A love Cara Então vou ter que farmar Era no caso Antes da Rubber Nossa Velho Eu dormi demais Mas tá bom Agora a gente vai Recuperar E depois a gente Vai Pra quake Nossa A love É troll Mais 18 levels Eu troco de fruta E com a love Tá tenso de farmar O negócio é o terror Da ranqueada Esse cê não acerta Nunca Tá Mas eu tenho que tomar Cuidado Principalmente com esse boss Né Aquele spam Mas que eu Já dei uma combadinha Nele Perdeu a metade Da vida Tá Agora toma esse ataque Opa Agora o zezão Meu Deus Sai de perto Calma Agora nesse ataque Nesse ataque Nossa Faltou o zezão Faltou o zezão Derrotei Caraca Até peguei a chave Da biblioteca Abre aqui Isso daqui Meu amigo Encontramos Poeio Próxima fruta Do barba branca Meu amigo Essa daqui É razoável Né É razoável E eu perdi Minha quake Né Então vou ter que Pegar uma Velho No equipar Beleza Eu doei minha quake Lá pro Do flamingo Velho E perdi Só sei que a gente Tem uma gravity Aqui nesse baú E essa batalha Vai ser boa Meu A fruta do barba branca Continuar Ruizinha Olha isso O cooldown Galera Pouzei aqui Voltar Véi Rapaz É a cada um ano E eu já tô enfrentando ele Há um tempinho Nossa O bicho não morre É 500 socos Galera Mas eu acredito Esse Zezão Vai liberar 500 habilidades Pelo menos O X e o C Na moral Na humildade Da cenoura Blox Vamos logo Que essa fruta Tá mimindo Dentro do jogo Cara Opa Veio Veio Beleza Já tem 3 habilidades Vou até pegar Aqui a Rengoku Velho Beleza Agora sim Último boss Caraca Galera É um desafio Fazer aqui O Farmas Com a Quake Isso porque O cooldown Dos ataques É muito grande Mano Na moral Tá na hora De fazer A fruta Do Barba Branca Ser a mais forte Cadê o rework Meu amigo Eles já refizeram Vou ter que refazer De novo Mas calma Que eu tô derrotando Boatsunami Acerta ele Acertou Mais um pouquinho Tá Ele tá indo a mimir Mais dois ataques Eu tenho certeza Lancei esse daqui Agora Opa Se aproxima um pouquinho Não acertou O ataque Velho Como assim Roto Coçando o dedo Aqui Não Não Pera aí Que agora Agora vai Beleza Level 1500 Vamos lá Pro terceiro Coliseu Só falar aqui Com o cara Do Red E enfrentar O Ripe Indra Vem cá Nossa Tô de Quake Contra o Ripe Indra De ouro Velho Tá bom Já toma esse Muito dano Eu tô precisando Sabe Eu vou usar Até o Water Kong Full Não tirei Muita vida Dele não Opa Tá faltando pouco Só mais 999 Ataques A vida dele Não se mexe Quando eu ataco Com a Quake Boa Derrotamos aqui Agora é a cutscene Só falar aqui Com o Pirata E GG E GG Né galera A nossa jornada Do 1500 Ao 2400 Que a cada 100 levels A gente troca De fruta Começa Só que no caso Galera Eu ainda tenho 16 frutas Pra comer E simplesmente É Tem 950 levels Ou seja Vou ter que upar De 60 em 60 E falando em upar Vamos começar Com a Buda E rapaz Ninguém upa Com as habilidades Então vamos com o clique Que já vai facilitar Um pouco Porque meu amigo É muito difícil De upar nesse Cia Por enquanto Vai ser de boa Mas é aquilo que eu falei A cada 60 levels Vai se tornar Muito mais difícil Porque a gente Troca de fruta Rápida E quando vir Uma boa Já já a gente troca E se a gente pegar 400 de maestria Eu vou evoluir O Sharkman Level 1500 Agora eu já posso Enfrentar o boss E vai ser fácil Porque a gente Tá com a fruta Mais forte Do bloco frutos Literalmente Comando com tudo Isso daqui Fica extremamente OP Eu já lutei Até contra a Leopard E realmente A Buda ainda Continuou ganhando Galera Essa fruta aqui É colossal Mais dois golpes E terminamos A próxima fruta É a Love E eu já tô level 1560 E agora que eu percebo Que eu já upei com a Love Mas não tem problema A gente upa de novo Porque ela veio agora Nesse novo update E eu vou testar Contra o boss Vamos ver se o negócio Vai ser bom Já vou lançar aqui O Best Friend E ataca ele Uma coisa bizarra É que essa conta Não tem amigo Então ela meio que Tá bugada O Best Friend Olha que doido Aproveitando que o boss Tá stunado Nesse X Dá pra eu atacar Com o click Vamos aproveitar isso Lança aqui mais um Best Friend Ataca ele E nossa Essa fruta Tá muito boa Depois desse update E level 1620 Vamos trocar Pra Spider E essa daqui Vai ser difícil Hein galera Vamos lutar Contra o boss Rapaz Eu vou ter que ficar Um ano Clicando nele Aqui com esse Z O bom é que Pelo menos Esse boss aqui Tem que dar o X E o C Não é possível Mais um ataque Eu não tô aguentando Mais Olha isso O bicho não morre Mas nesse aqui Eu vou ganhar o XP Boa Caraca velho Ganhamos o U Tá Ganhamos o F Que não dá dano O C Pelo menos o C Blox Frutos Me ajuda com a CC Ufa Ganhamos Agora eu tenho a habilidade V Mano Que é 225 de maestria Depois de eu upar bastante Eu finalmente cheguei No level 1680 Pra trocar Pra outra fruta Level 180 E galera Eu ganhei já todas Essas habilidades aqui Da String E simplesmente Ficou muito apelão Mas é claro né Eu farmei tão rápido assim Porque agora Eu usei a estratégia Dos 3 amigos online No Roblox Que é onde que a gente Ganha 45% a mais De XP E pra usar Fênix Eu vou precisar De mais status E stamina né Afinal É uma das frutas Que mais gasta E meu amigo Eu vou usar V1 ainda E vai demorar Só um pouquinho aqui Da gente enfrentar Boa Hancock né Bom pelo menos Que ela não tá Com a nova Love E cadê a habilidade Se regenerar Meu Deus galera Eu já tô com a metade Da vida Olha isso mano Não não Vou ter que tomar cuidado Bom é que o X Pelo menos já regenera Mais um golpezão Não 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 Nossa velho Falta muito pouco Mas falta também Muito pouco Pra eu e a Mimir Cara lança esse ataque Meu Deus galera Com esses ataques Fica difícil né Opa Mais um Boa Nossa Derrotamos Pelo menos A gente ganha o X Que cura né Pelo menos Mas ainda falta o C E será que o X Dessa fruta Tá dando No boss É Não tá não Só a V2 mesmo Eu vou conseguir O meu C né Não é possível E a transformação Tá liberada Agora sim O poder máximo Da Fênix Tá liberada Vem cá boss Ai meu amigo Eu tenho que sair de perto Será que o X já Vai dar dano Não tá dando dano ainda É só despertado Ixi Nossa velho Eu tenho que ficar longe Pelo menos ficou muito bom De atacar o boss Ele não acerta a gente E simplesmente Dá pra regenerar E também atacar mais Eu tô quase level 1740 E já já a gente Troca diária Level 1750 Vai ser perfeito Mas meu amigo Usar a Fênix Aqui tá difícil Galera Ela só tem Dois ataques E olha A gente acabou Até o pano E a nossa próxima fruta Vai ser mais difícil ainda Pode ser que seja melhor Do que a Fênix Porque tem um jeito De deixar o boss Em loop finito Mas meu amigo Eu preciso de 3 De maestria Pra conseguir o V né O C não é um ataque Então eu tenho o Z O X O F E é meu amigo Eu tenho pelo menos 3 ataques agora E um de loop né Que é o F E a gente não vai precisar Um tanto aqui De ponto agora Em estamina né Então eu já converti Tudo em fruta E o que eu tô Enfrentando esse boss Há 500 anos galera Ai Essa dor é fogo E agora vai Eu acredito Rapaz Tome isso Ai Acabou ele Como Não é possível Galera Essa dor é mais fraca Que eu imaginei Mas agora vai Agora Mano Se agora não for Também O boss tá Com milésima de vida Mas eu tenho Todos os ataques Não os ataques De suporte Mas em si Os que dão dano Que é o X, o F e o Z E a batalha suprema Tá acontecendo O cara caiu do portal Eu vou ganhar o C galera Falta só um De maestria Eu não tô acreditando Nossa O paddor Tá hard hein Na moral Não tá fácil não galera Eu acho que eu vou É pra minion Que o negócio Tá feio Vem logo Ai meu Deus Mas aqui Nesse golpe Eu acho que eu ganho né Boa Se é liberado Já deixa eu ir Pra árvore gigante E aqui vai ser O nosso próximo farm E a nossa nova fruta É a rumble Nossa velho O bicho vai pegar E essa fruta É bem melhor Do que a porta É Mas pra ser também Uma fruta melhor Pra farmar Assim né É meio fácil Mas com a rumble Agora do enel Eu posso dar muito dano Mais alguns ataques Vai nesse Boa Cara Esse Z já tá bem mais forte Que o Z lá Da Dor Mano Cês lembram lá Que eu tinha que lançar Uns 500 ataques Agora tá de boa Eu tô muito mais forte Brinca Vai Agora Com a rumble Rapaz Finalmente uma fruta braba Mais um golpe Caraca velho Eu quero meu V A habilidade mais forte Que lança Meio que a Genkidama De raio E liberei todos os ataques Galera Agora sim Nós tá potente Eu só tá com a Genkidama E esse é o Sia mais difícil de upar Galera Na moral Enquanto os outros Precisa de 700 800 level Esse daqui Precisa de 950 São quase mil levels upados E o pior é que a nossa próxima fruta É uma Gravity Ah não E por enquanto Tá difícil né Mas é aquilo Depois vai vir uma Dog Depois uma Shadow E depois mano Uma Venom Cara Só vai vir a fruta braba Mais um golpe E meu amigo Agora É a Gravity E aqui Eu vou ter que upar Bastante hein Nossa Com essa Gravity aqui Pelo menos Ela teve uma remasterização No V E no C né galera É o que dá pra gente Mirar certinho E tá na hora De eu ganhar A habilidade mais forte Que é o V Caraca galera Tá muito difícil De farmar Com a Gravity Mas mesmo assim Tá um pouquinho melhor Que antigamente né E ainda tem a próxima fruta Que é a Paul galera Mas depois A gente vai ter Muita força Porque vai ser logo A Blizzard Mais um ataque E eu finalizei ela Agora sim A gente tem o ataque Chuva De meteoros E rapaz Com essa força É o perigo Pro boss Porque eu posso Mirar 5 meteoros De uma vez nele E falando nisso Agora que eu vi Que eu pulei a Paul E também a Blizzard É Mas qualquer coisa A gente já volta lá Pra Paul E depois vamos Pra Blizzard E mano Agora esse boss Vai apanhar Porque olha Dá pra gente travar No chão Enquanto a gente Usa aquele ataque Nossa agora Ele tem um problema né Esse puxão dele É muito chato Mas pelo menos A gente já pode Combar o X e o V E depois de lutar Bastante com ele Nossa o bicho é forte Galera Eu tô com a metade Da vida Ai eu tô indo É pra mim ir Isso sim Lança esses ataques E sai nele Tá lança mais um meteoro Cara ia ser da hora Se tivesse um clique De meteoro Nossa ia ser perfeito Imagina galera A gente poder tacar Um inimigo Com um clique Ia ser maneiro demais E depois Eu comecei a upar Até o 1960 Que é onde que eu pego A Blizzard Mas antes disso Eu precisei comer A fruta da pata E com a fruta da pata Masterizada Cara Essa daqui Eu acho que vai ser top Um dia usar Pra bounty hunt Isso porque os ataques Dele são bem maneiros Ó Por exemplo Vou usar aqui o Zezão É Funcionou muito Porque o Biu Já tava na meme Mas por exemplo Os aqui do NPC Cara E eles são bem esbizonho Por exemplo Esse Vai danando por segundo Tem aqui o Z Que faz uma marquinha No peito Cara Isso daqui é muito da hora O C Que ataca uma mini patinha Que faz uma pata nuclear E rapaz Esse X aqui Ó Uma metralhadora Cara Eu tenho que ver Velho Depois pra um combo Insano E finalmente A nossa nova fruta É insana Galera Equipar E agora A gente tem uma Blizzard Faltam seis frutas Mas a gente já tá aqui Com uma braba E olha Daqui pra frente Só tem fruta boa Tá por enquanto Difícil de jogar Com essas habilidades Né Mas já já Eu tenho o F E o X Fora o Fly Né Eu só preciso dele Porque é uma habilidade Que dá dano E nesse ataque Ele já era Todas as habilidades Não Pelo menos a maioria Vai ser liberada Galera Na moral A gente tá com tudo E olha Cara Essa fruta É boa demais Ela não é mítica Mas pelo menos É tipo Equiparável E a próxima É a Adogue Caraca Eu vou despertar ela Talvez depois desse boss Eu finalmente Vou comer Galera Adogue E beleza Leva 220 GG Fruta da massa Vambora Nossa Essa daqui é cara 2.800.000 E é nível Leopard Quase E eu masterizei Até 300 Amoxi Do Blox Trots E com o ataque Barragem De massa Agora a gente Masterizou Amoxi Inclusive Essa barragem Tem lá na minha Logia do Roblox Então aqui galera Você já pode ver Mano Que né Não tá despertado Vai dar um trabalhinho Mas tudo bem Na realidade Eu vou ser carregado Pela minha outra conta E aí galera Eu vou deixar Apalpar até o level 2.100 Eu vou dar esse boi Aqui Porque na moral Imagina A gente vai despertar Apalpar só 17 levels Não Vamos até o level 2.100 Logo E a nossa última Ride Foi completa Galera Agora sim A gente tem A habilidade Suprema O V Mas muda Que agora A gente também Tem o clique E olha Esse daqui É muito bom Pra farmar E essa fruta É muito forte Galera Eu tô com o Trombos Aqui Agora sim É uma fruta De respeito Rapaz Aquela mochila Tava muito fraca Agora essa daqui Mano Os ataques Não acabam É por isso Que o pessoal Fala Que essa fruta É spammer Eu uso Aqui as habilidades Já tem o Z De volta Aí vai voltar O X Agora Cara É habilidade Toda hora Galera Ai meu Deus Essa fruta É muito boa Mas ainda Faltam outras E olha Eu tô com medo Com a do Lau Mano Que a do Lau Não é tão boa Assim pra farmar E eu já choro Né E o evento De valentaria Que acabou Velho Como é que pode Como que eu vou farmar Mas aqui não dá não Velho Olha Eu vou usar o combo X aqui em cima Agora mira ali E não acertou como Era o combo Supremo Velho Tá Eu tenho que sair Um pouco de perto Do boss Afinal galera Eu já posso Iamimir E eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar Atacando ele de longe Porque quando a gente Segura esse ataque Vai mais longe O soco É muito bom Tá Agora acabamos com ele E GG Falta mais 12 levels Pra trocar de fruta E na nova ilha Já dá pra comer aqui A nossa O próximo Fruta Que no caso É a Shadow Cara Eu não sei o que aconteceu Que a gente virou Shanks Mano Tamo sem um braço Beleza É meu amigo O Shanks É real Cadê a Saber Agora Não Preciso equipar Velho Tá perfeito Pronto Ó Ó Ó Ó Mas foi pro braço Sem braço Não dá E essa fruta é braba Porque ela tem um fly Galera Opa Ó Já vou pegar Mano Eu confio que esse Minion já vai dar Cinquentão Opa Minha contra conta Ali tá sofrendo Velho Tá apanhando Aí levei ela Pra outro lugar Pra não perder O baltezinho Né Mas agora Com esse fly Aqui É o Farmas Hein galera Ó Dando por segundo Eu só fico Passando aqui Meu amigo Esse Shadowzinho É braba E eu terminei aqui De masterizar A nossa Sombra Não Mano Olha esse nome Meu Deus Caraca Eu caí aqui no limbo Calma Tem que sair daqui Meu Como que eu vou sair daqui Tá impossível Eu vou lançar Agora Agora dá Mano Na moral Olha onde Acho que eu caí Calma que eu vou tentar Sair com o meu C Não consegui Galera Tô é preso Nossa mano Eu vou ter que fazer Alguma coisa aqui Meu tobogado Consegui Aí ó Curzezão Foi Beleza Agora eu só preciso Terminar Com esse NPC Que a gente vai Pra fruta Venom Galera Logo A braba Né A do veneno Então bora lá Deixa eu vir aqui Embaixão E tá aqui Velho Venom Depois da Shadow E essa fruta É muito boa Velho Esse veneno aqui É OP demais E com a Venom O negócio ficou top Hein Rapaz Eu dou muito dano Galera A Big Mom aqui Tá passando mal Não sabe nem O que tá acontecendo aqui Olha isso Cara Já tá aqui ó Em 20 mil de dano Brincando Né Mas é uma pena Porque daqui 3 levels Eu vou trocar de fruta Ou seja Já vou chorar Velho Caraca Essa daqui Tava muito boa E eu já vou derrotar Rapaz A Big Mom Foi solada Pela Venom Essa fruta Tá forte Hein Tá Assim Tá nível Acho que Moshi Caralho Eu acho que ainda Foi melhor Farmar com a Venom Do que com a Moshi E tá pelão Olha isso Pra farmar Nos Minions Aqui Cara É surreal Velho Tá muito brabo Aí já vem Ó Tá tudo miadinho Lança o Z E acabou Cara Eu vou trocar de fruta Agora Eu não tô acreditando Galera Porque agora A nossa fruta Depois da V Não É Ah não Não É a fruta do Lau E a nossa nova fruta Do Lau Né A do Domínio É a Control Rapaz Essa vai vir Rework Inclusive Numa atualização E eu já masterizei A Control Galera E se eu não me engano Tem uma habilidade especial Que se eu lançar Esse V Vai acertar Todo mundo Eu acho Né Vamos ver Mano Eu tenho que pegar Todo mundo aqui Que tá em área E cara Pegou mesmo Velho Caraca Agora sim O negócio ficou insano Então essa é a melhor habilidade Tá Eu só preciso Agora Será que eu consigo acertar Vários de uma vez Hum Não Olha Eu só acertei um Caraca Vai me dar um trabalho Só esse V Que salva Mas não tem problema Ele acabou de voltar Mano Os ataques da Control É extremamente lindos E eu tomara que no rework Ela fique melhor ainda Galera E não seja apenas visual Porque esse X aqui Ele tem alguns defeitos Porque quando eu pava um pouquinho Na Big Mom Ele acerta o teto E aí eu não conseguia Dar dano direito Aqui Lança mais um golpe Termina nesse Cara Só preciso derrotar um Olha Vou lançar já esse Czão Boa Já derrotamos aqui Agora nossa Essa pedrada Eu vou pegar um prédio Mano Ah não dá pra pegar esses prédios Como assim Deixa eu tentar esse Não dá também Ah não dá pra pegar Nem a árvore Impossível galera Como que não dá pra pegar a árvore Nossa eu acertei ainda O de trás Beleza Só pra ajudar mesmo E a antepenúltima fruta É a Spirit Caraca velho Fica até O efeitinho velho Caraca Das asinhas Mas tá bom Bora comer isso daqui E o pago ela Porque essa fruta é forte E olha essa fruta Como ela é boa Cara Só com uma habilidade Eu já quase derrotei Aqui todos né Por causa aqui Dos runes mano Que são esses petzinho Meio que te ajudam Mas eu tô farmando Há uns 500 anos Galera O meu boost De 24 horas Tá acabando Ou seja Eu tô muito tempo Mas muito farmando Eu já tô ficando Careca Não tô aguentando Mais isso aqui não Mas as próximas frutas São troll Tá Porque vai vir A dragon Só salva Leopard Porque a dragon É uma bomba Mas beleza Bora equipar E finalmente Agora a gente virou O Kaido Meu amigo Ai Eu já tô chorando Que eu vou ter que upar 60 levels Com isso daqui E depois de farmar Na big mom Eu finalmente consegui Aqui Masterizar A braba A dragon Galera Na moral Demorou bastante Mas a gente já tá aqui Cara Vamos agora Usar pra farm Com a transformação O negócio já fica Muito melhor Olha isso Antigamente tava Rundinho demais Galera Mas agora Ai meu amigo Olha o poder Mas mesmo assim Não é tão boa Sabe Vocês tão vendo aqui Que erra alguns ataques É tipo assim Ela é boa galera Só que não é pra farm Ela é pra pvp Né meu Pra pvp É fogo Ai agora que eu tô Sem transformação Me lasquei Porque é só o C Que dá dano em área E o Z Véi Ah não Volta logo Ai mais alguns ataques Beleza Finaliza logo Hein Boa mano Vamos ganhar aqui GG Level 1379 Nossa faltou Só um tiquinho Aqui mais um E ai Vem o bicho Não morreu Ah não não galera Esse tiquinho Merece né Sobrou um peteleco Da vida dele Mas beleza Bora pra próxima fruta Que é a mais forte E última Fruta do Leonardo Ou a Leopardo Rapaz Ai ganhamos Véi Agora sim A melhor E com essa Zoan Fica fácil de farmar Hein É muito overpower Galera É ataque 48 horas Também É igualzinho A Dog Cara Dá pra usar muito ataque Ao mesmo tempo Olha isso Você fica até perdido O que você vai farmar Eu só vou farmar E acabou Dá os hits No NPC Caraca velho Agora sim Tem que upar Na moral Todas as habilidades Aqui É Tem que ser rapidão Tá Vamos no click Agora ó Finaliza esses E é bem OP mano Qualquer fruta que tem click Já é muito mais forte E vem com Já vou lançar aqui ó Evolver De dedo Ah não mano Você tá vendo aqui É muito engraçado E finalmente A última missão Cara Ai Eu já vou arrebentar Esses que estão aqui Opa Não é o lugar certo É do outro lado Tá fazendo aqui Os meus NPC O problema aqui Da Leopard É que tá Todo mundo Pra Narn Fica tudo Separadinho E beleza Agora é só derrotar Mais 4 NPCs Cadê velho Olha eles já Se respawnam Aqui com alguns golpes Os NPCs Estão tudo Separado Opa Preciso mirar Aqui agora E meu amigo Level 2.500 Chegando 2.500 Só 2.450 E chegamos no máximo Farmamos com todas as frutas Do Blox Frutos E GG Mano Na moral Foi muito tempo Eu tô ficando careca Eu tô ficando